Gente, vamos falar de festa, festa bonita, bem organizada e o melhor ainda, né, com um gostinho de quero mais. No último domingo a CTV realizou um torneio de futebol só site. O fato aconteceu, o evento aconteceu na Arena Fabruste, aqui no município de Sumé. E olha, viu, foi emoção desde o primeiro jogo até os últimos segundos após a comemoração. Confere. Um torneio com 14 equipes, prontas para disputar o título. Os times vieram de várias regiões da Paraíba e até a equipe do Pernambuco, que estava representada pelo time dos Meninos do Monte, da cidade de Jataúba. Outros participantes da Paraíba fora do Cariri tinham Chelsea de Maturea, que fica perto da cidade de Teixeira, e que tem o ponto mais alto da Paraíba, o Pico do Jabre. Campina Grande veio representada pela equipe do Vila City, que deu um show de bola no torneio. A maioria dos times eram do Cariri. Três equipes do município de Prata, o Esporte, Sobramos e o Flamengo. Duas equipes do município de Congo, o Juventus da Barra do Rio e o Santa Rita. Uma de Monteiro, o Gesso Milênio e cinco equipes de Sumé, o Liverpool, o São Paulo, o Internacional da Caixara, Real Madrid e o Atlético de Madrid. A primeira fase teve quatro grupos, dois com quatro equipes e dois com três equipes. Dois times de cada chave avançaram para as quartas de finais. Quatro equipes disputaram as semifinais. Disputa do terceiro lugar e, por fim, a grande final. As quatro equipes semifinalistas foram o Vila City, que venceu o Gesso Milênio, e o Atlético de Madrid, que venceu o Juventus. O terceiro lugar ficou com a equipe do Juventus, que venceu o Gesso Milênio. E o grande campeão foi o Vila City, depois de derrotar o Atlético de Madrid. A equipe do City tem uma cobrança de falta. Três jogadores na barreira. Olha o City por cima! Gol! Do Vila City! Rocha! Que falha, né Rocha? Que falha! Olha só, olha só o que é decisão! Olha só o que é decisão! Olha só o que é decisão! Gol do Atlético! Olha só o que é decisão! Que decisão, Rocha! Se fizer, é campeão. Adiantou na saída, guardou! Gol! No fim, muita festa da equipe vencedora, que levou para casa o título do primeiro torneio CTV de Futebol Society. Está aí o Vila City da cidade de Campina Grande, se consagrando campeão do primeiro Futebol 7 da CTV aqui no município de Sumerrocha. Fecha, né Rocha? Estamos aqui com o Jalça, Jalça. Que alegria aí conquistar o título vindo da cidade de Campina Grande e levar o título para casa. O cara, foi difícil de chegar aqui, saímos muito cedo daqui para chegar aqui, para dar um pouco longe de Campina Grande. Mas a gente foi gratificado, pela graça de Deus. Estamos aí com o título. Parabéns também da equipe do Sumerrocha, né? E eu quero desviar um abraço aí para minha família, para minha esposa, minhas duas filhas, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, meu punhado, meu cachinho, todo mundo. Um abraço e eu estou muito feliz. E o Vila City merece, porque acho que a galera é tudo boa. Lá no regional de Campina Grande, a gente ficou com o vice-campeonato, mas hoje estamos aqui para mostrar o nosso trabalho. E graças a Deus fui campeão. Quero mandar um abraço para minha esposa que está grávida. Se Deus quiser, nossa Maria Luísa está saindo. Um abraço para toda a minha família também. Valeu. Um, dois, três, é campeão! Pronto, campeão é a equipe do Vila City, lá da cidade de Campina Grande, representando a Vila Cabral. Bacana, né? Foi uma festa bonita, organizada pela CTV, ali naquela arena, né? Organizada pela CTV também, com apoio aí da Arena Fabrust. Um excelente empreendimento aqui na município de Rio de Janeiro, né? 9972 3660 Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex.